Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí, prontas para a dica de hoje? Este laço de surtar, né? Gente, olha que coisa linda! É um tamanho médio, tá? Não é pesado, dependendo da fita. O laço em si, ele fica na medida de 10 centímetros, tá? Com a base de pontas, ele vai para 13. Então, tamanho ideal. Econômico também, em termos de, né? Mais ou menos econômico. Mas, tá aí. Vambora lá para o passo a passo, porque o assunto agora vai ficar sério! E para fazer o laço agora no passo a passo, eu escolhi esse tema, gente, tá? Vou estar trabalhando com a fita da Melaço, essa de Juta, porque o tema é essa princesa aqui que eu adoro. E também com a fita da Santin, tá? Esse coral aqui eu não estou com a numeração dele, porque eu comprei ele, vem num rolão. Mas, baunilha, né? É o 284, tá? Para vocês que quiserem pegar a numeração. Então, ó, tá aqui. Agora, nós vamos às medidas, tá? Necessárias para fazer esse laço. Aqui eu já deixei um amora invertido prontinho, e um eu vou fazer no vídeo. Então, para fazer esse amora, nós vamos estar usando dois pedaços da fita de 38 milímetros, que é conhecida como a número 9, aqui tá 40, porque algumas fitas são mais larguinhas, tá? 40 milímetros, 38, de 32 centímetros. Então, serão quatro. Aqui eu usei duas da Melaço e duas da 284 da Santin. Então, vou deixar aqui reservado, porque esse aqui é o amora invertido. A base, gente, é opcional. Você pode escolher qual você quer fazer. Eu aqui quis fazer o cruzado com três pontas. Usei o gabarito de 11 centímetros. Não tô com o MDF do de 11 centímetros. Eu fui lá e fiz de papelão, tá? Você quer essa dica? Tem aqui no canal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, base, ok. E para fazer o laço de cima, que é o laço Lívia, nós vamos trabalhar com seis pedacinhos de fita. Esse aqui é o que vai ficar por cima. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, o de 8 centímetros, para vocês escolherem as cores. É esse amarelinho aqui, que é o gravatinha. Então, serão dois pedacinhos de 8 centímetros, tá? Olha lá. Dois pedacinhos. Aqui, eu vou trabalhar essa cor no lugar que está vermelho. No lugar que está o vermelho aqui, tá vendo? Então, serão dois pedacinhos, olha lá. De 11 centímetros. E esse aqui, tá? Que é o juta, vai entrar nesse azul aqui dentro. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo? Tem um azul aqui. Então, eu vou colocar ali, ó. Mais dois pedacinhos de 11 centímetros. Esse aqui é para o laço Lívia. O bico de pato é o de 6,5. Já deixei encapado até com etiquetinha, tá? Ah, essa etiquetinha que vocês sempre estão me perguntando. Porque ela é pequenininha ali, ó. Ela é de 1 centímetro por 1,5. Vocês encontram na C-Republica, hein? Então, aqui, ó. Material ok. E esse lacinho da lateral, tá vendo? Vamos usar a fita número 2, que vai ser a mesma do acabamento. E eu fiz ele com a fita número 5. Aí, eu botei um rosinha, porque na bonequinha tem esse detalhe. Eu quero dar uma quebrada, tá? De cor. Você vai usar, que é opcional, tá? Dois pedacinhos de 11 centímetros da fita número 5. Eu já deixei prontinho. Então, serão dois. Vamos lá. Agora, nós vamos para o passo a passo, tá? E quero que vocês prestem bastante atenção em todos os detalhes. Principalmente, marcações. E o alfinete e o alinhavo, tá? Mas, antes, queria te convidar a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, tá? Ativar o sininho, para você não perder nenhuma notificação, tá? Nenhuma dica. E deixar o seu joinha. Gente, compartilhe o vídeo, tá? Ajude o canal, tá bom? Então, vamos lá, ó. Bom, você vai pegar, para começo, a base já está pronta. Então, a base vai ficar aqui. Nós vamos por etapa. Vamos pegar o amor invertido. Vamos pegar todas as dicas agora, se você ainda tem dificuldade ou se você ainda não fez. Você vai pegar, ó. Primeiro, nós vamos acertar as fitas e vamos dobrar. Nada de selar antes, hein? Dobrei, fiz isso aqui, ó. Aqui, no meio, eu vou deixar o marfim, o baunilha, para dentro. Por quê? Porque ele vai ficar nessa posição aqui. Então, ó. O alfinete. Na parte de cima. Agora, tá? Eu vou pegar aqui, ó. E vou selar. Então, vamos lá. Sempre com a parte azul da chama. Procure encostar pouco, tá, gente? O fogo. A chama na fita, ó. Vai dobrar e vai fazer isso aqui. Ali. Ficando dessa forma aqui, uma marcação. O mesmo, nós vamos fazer aqui, ó. Do outro lado. Tá? Agora, vamos lá. Você vai pegar a parte baunilha que tá pra cima. Você vai simplesmente botar o alfinete virado pra você e vai sobrepor, tá? Uma fita sobre a outra ali. Trazendo até essa marcação aqui, ó. Chegando aqui, você vai pegar um alfinete e vai centralizar ele. Ali, eu não sei achar o meio. Como que eu vou fazer? É só você dobrar ali, ó. Que você vai achar. Gente, feito isso, ó. O alfinete tá pra cima. Esse aqui. Eu vou trazer esse alfinete aqui. Então, vamos lá, ó. Só fazer isso. Fez isso aqui. Mas não é o laço que eu quero. Esse aqui é outro laço. É o estilo. Então, eu vou pegar essa parte de baixo. Vou puxar pra cima. E vou trazer aqui, centralizando ali, ó. Tá vendo? Ó. Vou tirar esse alfinete de cima. E vou colocar o de baixo. Prontinho. O amoro invertido já está armado. Pra poder ir pra alinhar, tá? Então, agora nós vamos dar os pontos. A mesma posição que você fizer desse lado, você vai fazer do outro. Tá vendo? Pro mesmo lado. É importante você colocar a parte da fita de cima. Então, ó. Um. Agulha eu tô entrando por essa parte aqui, ó. Um. Dois. Observando que o amoro invertido é onde vem essas duas pontas pra cima, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Observaram que eu procurei dar os pontos na mesma largura. Eu alinhava. Ó. Fui. Com a agulha. Vou segurar aqui. Bem retinho ali, ó. E vou voltar. Pra fazer o alinhavo perfeito, tá? Ó. Vamos lá. Voltei. Aqui, ó. Agora eu posso cortar. Por quê? Peli, mas você não dá um nozinho? Gente, eu trabalho com a linha de pipa. E ela agarra na fita. Então, eu não vejo necessidade de eu dar um nó, não, tá? Até porque vai ter um acabamento depois. Então, ó. Já tá certinho ali como que eu alinhava. Ficou perfeito. Agora, nós vamos unir com a cola quente, tá? Então, vamos lá. Passei cola quente. Vou colocar um no outro. Olha como que o alinhavo ficou bem certinho. E vou esperar esfriar. Quando esfriar é porque a cola secou. Ó. Esfriou. Tá? Já tá sequinho. Então, eu vou colocar aqui de reserva. Vamos pro laço de cima agora? Agora, vamos lá. Eu vou pegar primeiro essa fita aqui, que tem 8 centímetros. E vou selar, tá? Eu vou virar uma pontinha na outra. E vou passar assim, ó. Ali. Eu vou vir selando as duas pontas juntas. Ficando dessa forma aqui. Mesmo, eu vou fazer desse lado aqui, ó. Prontinho. Ó. Vou selar. E vai ficar desse jeitinho aqui. Agora, tá? Eu vou separar aqui. Ó. E vou selar junto. Uma por baixo. E a coral por cima. Lembrando das posições que eu coloquei de cores que eu vou estar usando, tá? A coral vai ficar no meio. Então, ó. Selei junto. Essa parte aqui, eu não vou selar por enquanto. Vocês vão entender em porquê, tá? Porque, ó. A coral tá aqui. Então, eu vou pegar essa ponta aqui e vou jogar pra cá. Ó lá. Aí, eu venho aqui. Dou uma selada. E vou seguir selando. Viu? Ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou pegar essa daqui de juta e vou jogar pra cá. Ó lá. Pra trás. Trazendo a ponta aqui nessa ponta, ó. Aqui, ó. Ok. Ali, ó. Ficando desse jeito aqui. Essa aqui é a parte de trás. Essa aqui é a parte da frente. Agora, eu pego a marfim e coloco bem aqui no meio. Ali, ó. Ficando assim, ó. As pontinhas aqui e aqui. Aí, eu vou pegar um biquinho de pato e vou colocar aqui, apoiando. Pra eu fazer o mesmo desse lado aqui. Então, vamos lá. Eu vou, ó. Colocar as pontas pra selar. Vou selar as duas juntas ali, ó. Vamos lá. Agora, eu faço a mesma coisa, gente. Tá vendo, ó? O coral e a juta. Aí, o que eu faço? Eu pego pro mesmo lado que eu fiz o anterior. Vou jogar pra cá. Trazendo aqui na ponta. Aí, eu vou selar. E, ó. Aqui, eu selo junto. Olha lá. Ok. Agora, eu pego a juta e dobro pra trás. A coral, eu dobrei pra cima. A juta, eu dobro pra baixo. Tá? Vou dar uma selada. Essa juta tem que ter cuidado na hora de selar. E vou colocar a marfim nessa parte aqui do meio, ali, ó. Ficando dessa forma aqui, ó. Então, ficou assim. Vai ficar um virado pra cada lado. Porém, eles ficam no mesmo lado. Agora, nós vamos pro alinhavo, tá? Bem importante essa parte aqui. Então, você preste bastante atenção nas dicas. Então, ó. Aqui, eu vou dar quatro pontos. Mas, olha a largura, hein? Então, ó. Vou começar pela parte de cima. Um. Aqui, ó. Um ponto aqui. Dois aqui. Três aqui. Quatro aqui. Bem próximo. Agora, o cinco. Eu vou dar aqui, segurando essas pontas. São quatro aqui. Aí, aqui, ó. Vão ser seis. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Cinco. Aqui, ó. Seis. Peguei todas as pontas ali, tá vendo? Então, são quatro aqui. Então, são quatro aqui, seis aqui, quatro aqui. Deixa eu selar aqui um pouquinho. Então, agora, ó. Mais quatro, hein? Um. Dois. Três. Quatro. Ó lá. Fechei. Eu mantenho na agulha por isso, tá? Pra lá sair já certinho, ó. Puxei. Agora, vou segurar e vou voltar. Essa volta, ela é fundamental pro laço armar aqui, ó. O meio armar exatamente do jeito que a gente quer, tá? Ó lá. Então, ó. Ficando dessa forma aqui. Olha que lindo. Tá? Ali, ó. Agora, eu vou cortar. E já tá prontinho o lado. Vou fazer o alinhavo no outro lado da mesma forma. Então, vamos lá. Então, ó. Novamente, hein. Quatro aqui. Então, um. Dois. Três. Quatro. Eu procuro dar o quatro bem cá na ponta. Agora, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Gente, totalizando aqui, ó. São quatorze pontos. Agora, mais quatro, hein, ó. Fechei. Puxei. E voltei. Vamos lá. Ó. Ok. E agora, eu vou cortar a linha aqui. Vamos lá. Prontinho. Agora, nós vamos unir um no outro. Tá? Dessa forma aqui. E ele encaixa perfeito. Perfeito. Tá? Tá certinho um com o outro, ó. Aqui, como a bonequinha é morena, tá? Ela é mais cabelo preto. Eu resolvi trabalhar com a fita. Eu resolvi trabalhar com a fita, gente, clara, tá? Agora, você tem que trabalhar com a fita clara pra ele sobressair, tá? Muito importante isso, hein? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos armar, ó. Quando estiver secando, eu vou começar a montar, tá? Vou passar cola quente aqui e vou colocar o amore invertido. Essa fita de juta, ela arma muito bem. Ó. Ela é muito boa pra trabalhar, né? E ela, nesse tema aqui, ela combina perfeitamente, tá? Então, ó. Prontinho. Agora, vou passar mais um pouquinho de cola aqui. E vou colocar o laço livre, gente, tá? Que ele encaixa perfeitamente aqui dentro, ó. Você vai fazer essa arrumação aqui. Pra ele encaixar direitinho ali, ó. Mesma coisa, lado de cá. Não tem nem muito mistério. E prontinho. Eu já poderia até encerrar ele assim. Tem o lacinho da lateral. Mas eu quero botar esse lacinho rosa, que eu acho que vai dar uma quebrada. Vamos lá? Agora um já tá pronto. Eu vou mostrar pra vocês agora como que eu faço o outro, tá? Vou selar as duas pontas. Ali, ó. Dobrar o meio. Eu não gosto muito de marcar com o isqueiro, não, tá? Então, ó. Eu venho aqui. Puxo pra um lado. Puxo pro outro. Agora eu vou pegar a agulha e linha. E vou lá, ó. Vou dar quatro pontinhos. Começando pela parte, tá? Liza. Fita única. Essa parte aqui é a parte do avesso. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Puxo pro outro. Ó lá. E voltei. Ok. Agora eu vou cortar aqui a linha. E acabamos o alinhado. Agora nós vamos para o acabamento com a fita número dois. Então, eu pego aqui atrás. Passar uma cola quente. Vou mostrar pra vocês como que eu faço essa viradinha. Tá vendo, ó? Só pra dar um detalhezinho. Então, ó. Vou dar a primeira volta. Ok. Aí vim pra segunda. Tô na segunda volta, né? Aqui, você vai rodar a fita ali, ó. Dobrei. Aí você vem aqui atrás. Corta. Sela. Passa um pouquinho de cola quente. E fecha. Ficando desse jeitinho aqui, ó. Tá? Dessa forma aqui. Ó. Agora nós vamos finalizar pra depois adaptar, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu não colo essa parte. Eu deixo solta. Vou vir aqui bem ao meio. Vou colocar a fita número dois. Ó. Presa no bico de pato. Agora eu venho aqui e passo cola quente. Tá? Aqui, o bico de pato, ele sempre vai ficar com abertura pra parte da fita. Então, agora eu vou pegar e vou segurar a base, centralizando na cola, tá? Aqui eu vou abrir pra conferir se a fita número dois tá na posição correta. Ali, ó. Centralizada. Vou deixar secar um pouquinho. Tá? Então, ó. Meninas. Secou. Eu vou segurar o bico de pato. E vou rodar com a fita número dois. Olha lá. Ó. Aqui eu vou abrir o bico de pato, tá? E vou passar a fita número dois por dentro. Ali, ó. Agora eu vou ir arrumando a fita número nove e a número dois pro acabamento ficar certinho, ó. Tá? Então, vamos lá. Cheguei aqui no meio. Eu corto ali, ó. Na segunda volta. Tá? Ó. Vou abrir. Então, gente, ó. Vou selar. Vou passar cola quente aqui e aqui, tá? Vou abrir o bico de pato. Passar a fita número dois. Agora eu venho aqui e coloco a outra. Ali, ó. Finalizando desse jeito aqui, tá? Aqui. Já tá prontinho o laço, ó. Agora nós vamos dar uma arrumadinha nele. Que ele é maravilhoso. Olha isso, gente. Que escândalo que fica esse laço. Olha que caimento perfeito, olha. Então, ó. Ok. Agora vamos fazer essas pontas aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu vou fazer uma como se fosse uma onda, tá? Ó. Eu pego aqui e faço isso aqui, ó. Ok. A segunda eu vou arredondar. E a terceira eu vou deixar reto. Ali, ó. Agora eu vou selar. Ó. Uma. Vou selar. A segunda. Olha lá. Olha lá. Vou selar. A terceira. Prontinho. Agora nós vamos colar, tá? O aplique. O lacinho primeiro. Essa parte aqui eu vou deixar pra baixo. Então, ó. Cola quente na lateral, tá? Aí eu venho aqui. E centralizo ali, ó. Dando. Dessa forma aqui, ó. O mesmo eu vou fazer aqui desse lado, tá? A parte da fita pra baixo. Cola quente lá lateral. Agora eu venho aqui, ó. E centralizo ali, ó. A fita número dois do meio. E prontinho. Agora nós vamos colar o aplique. Como eu já fiz aquele acabamento com a cola garra. E o feltro. Agora eu vou passar a cola quente, tá? Então vou colocar aqui. Ó. E vou deixar secar. Enquanto isso. Eu vou bem pra aqueles detalhes. Que eu amo, gente. Que é aqueles que a gente vai fazendo aqui, ó. Na lateral. Não tem, ó. Deixa eu pegar. Vocês me perguntaram onde eu encontro. Esses brilhinhos, né? Então. Na Pintando e Bordando de Campo Grande. Eu não sei se no site vocês vão encontrar, tá? E esses apliques aqui, ó. Eu trabalho com a T6000. Agora eu vou acelerar pro vídeo não ficar longo. Prontinho, meninas. Olha isso. Eu perdi tudo nesse laço, gente. Toda a estrutura. Todo o amor. Surtei. Olha que coisa. Mais fofa, gente. Totalmente diferente. As cores. E essa... Essa é a brincadeira, né? Essa é a questão de você amar o que você faz. Bom, tá aqui. Espero que vocês tenham pego todas as dicas que vocês gostem. Que vocês produzam bastante. E, Lili, qual a mensagem de hoje, tá? Eu quero deixar uma mensagem bem diferente pra você, tá? Não sei se vai ser diferente, mas... Eu queria que você parasse por um minuto. Você desligasse a sua mente de toda possível informação que existe na sua vida. E você se conectasse com o céu, sabe? Independente da tua religião, porque a fé, ela nos une. E você olhasse pra Deus e você pensasse assim. Quando Deus te criou. Quando Deus te desenhou. Quando Deus te fez. Qual era o propósito dele? Você nasceu pra dar certo. Você é uma obra-prima de Deus. Aquela que Ele desenhou exatamente do jeito que você é. Então, desliga a sua mente, olha pro céu e pensa. E fala assim com você, lá dentro do seu íntimo. Você nasceu pra dar certo. Fala com você mesmo. Você nasceu pra vencer. Você nasceu pra sonhar. Você nasceu pra acreditar. Você nasceu pra ter fé. Esquece de tudo. E foca nessas mensagens. Fala até você mesmo escutar a sua voz. E compreender que não existe mar, não existe deserto, não existe fornalha. Não existe nada que possa te impedir de vencer. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima dica. Então, olha só. Obrigado.